Na matéria do Igor que nós acabamos de mostrar, você acompanhou com exclusividade um trecho da reportagem do DF Alerta de 2018, onde o Carloman do Santos Nogueira aparece depois de ser levado para a delegacia, para a 23ª DP, após brigar e fazer ameaças na porta da DP, na frente da polícia e diante à nossa reportagem. Vamos mostrar agora a matéria completa de 2018. E aí que a gente entende a audácia desse criminoso, que matou 10 pessoas da mesma família, sendo 3 crianças. Olha só. Estou descendo injuriado. O cara vira para mim do jeito que quiser. Demorou, ele está mandando eu comer, ele até no dente. Senhor, estou de cara. A minha lombra da droga... Pagou para ver? Pagou para ver. E ele ia ver. Eu me atraso 30 anos, moleque. Mas, outra vez, eu jogo na sede. Carloman, Nogueira do Santos, 22 anos, figurinha carimbada, já foi preso e respondeu por roubo. Na tarde dessa quarta-feira, policiais militares receberam informações de que ele estava na 20 barra 22 de Ceilândia Sul, próximo à estação Guariroba, armado e ameaçando algumas pessoas. Fui buscar minha namorada no metrô, entendeu? Chegou no metrô, os dois guardinhos do metrô foram só barra, falou que eu queria roubar e tal, e tal, e tal. Tipo, veio que nem entrar em uns comigo. Levantei a camisa e falei, cara, não estou roubando, não estou roubando. Mas já que o senhor está querendo roubar, eu vou voltar aqui e vou te dizer que se eu quisesse roubar, eu roubava, cara. Quando a equipe do oitavo batalhão chegou no local informado e procurando ali pelo suspeito, visualizou o Carloman. Só que ele, neste momento, estava discutindo com o Carlos Henrique da Silva, de 33 anos. Carlos Henrique, armado com uma faca. Carloman, armado com essa pistola 380, só que sem munição. No momento da abordagem, eles estavam discutindo. Inclusive, o elemento que estava armado, fez menção de sacar a arma contra a guarnição. Tivemos que ser enérgicos na abordagem. Conseguimos fazer a abordagem, tomar a arma e a faca dos dois. Eu estava com a arma, sim, senhor. Eu estava com a faca, sim, senhor. E ia aplicar os afetos, se não fossem os senhores aí. E a situação do Carloman, que já não era muito boa, ficou ainda pior. Hoje é aniversário dele. E chegando aqui na 23ª DP, os policiais descobriram que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo. Tenho um mandado de prisão por ter cometido o crime de roubo anteriormente. E agora vai ficar preso definitivamente. Que confusão foi essa? Eu ia passando, do nada esse cara procura e clica comigo, me xingando. Falando que eu sou pilanta, safado, sem eu nem conhecer. Sendo que ele está com problema com outros, não comigo, né? Você usou o que hoje? Eu só usei um lança e dois rupinol, mas esse aí não faz minha mente, não. Eu sou acostumado a usar muito. Esse aí não faz minha mente. Você ganhou? Nada, mas esse bicho aí eu estou ciente. Você me pergunta... Que coitado você aí, vai fazer o serviço nele? Não vou, não, porque esse bicho é um coitado. Esse aí a própria pedra vai matar esse safado, cara. Ele estava totalmente fora de si e a todo tempo falando coisas desconexas. E demonstrando que realmente estava drogado. Você estava com aquela faca, para quê? Como eu falei, eu vinha de ferro velho, eu trabalho de ferro velho. Eu estava subindo por outro ferro velho para limpar cobre. Eu tenho prova. E você sempre anda com a faca na cintura? Não, eu estava com ela na mão, eu ia subindo com ela na mão. Todo mundo ali na região me conhece, porque eu sou catador e ando no carrinho, trabalho de ferro velho. Prova é mato. O cara fala para mim, vira para mim, eu estou descendo injuriado. O cara vira para mim do jeito que quiser. Demorou, ele está mandando eu comer ele até no dente. Senhor, eu estou de cara. A minha lombra da droga... Pagou para ver? Pagou para ver, e ele ia ver. Presos, os dois ficam à disposição da justiça. DF Alerta é muito mais. Conteúdo. DF Alerta é muito mais.